Música Oi gente, começando mais um vlog, mais um diário de intercâmbio aqui pra vocês Hoje é sexta-feira, mostrei pra vocês aí que eu tava fazendo a make E olha, eu não passei base, eu passei só um corretivo, um pouquinho de sombra aqui assim, debaixo do olho, sabe? Pra dar uma destacada Passei blush e rímel, e também a sobrancelha, né? Porque sobrancelha é uma coisa assim, fundamental na nossa vida, não é mesmo? Se você tá com sobrancelha feia, acabou a vida Mas eu não vloguei o resto da semana toda pra vocês Porque eu não estava fazendo nada demais, gente Eu tô cheia de trabalho, cheia de prova, então é isso Mas eu espero que seja legal essa semana Música Parecendo o Gnominzinho É vídeo, mãe Oi? É vídeo Saímos do shopping, viemos em casa deixar... Eita, pera, deixa eu ligar o rádio Viemos deixar algumas coisas em casa e minha mãe quer ir lá ver a árvore de Aveiro Que é a maior árvore de Portugal Música Vocês lembram que aqui atrás eu fiz umas fotos? Vou deixar meu Instagram aqui pra quem quiser ver Ficou super bonito, olha como fica bonito de noite Fica tudo iluminado Aqui em Aveiro, acho que é uma fábrica de cerâmica que tem E é bem em frente onde tem a árvore Vou mostrar Música Que bonita! Pera, eu já tô mostrando pra vocês Mas aí vocês não conseguem me ver, gente Eu sou o que? Importante Aquelas loucas Mas hoje o tempo tá super agradável Tá muito melhor Porque tava super frio essa semana toda E hoje eu até comprei uma... Um gorrinho Hoje o tempo tá muito agradável Deve estar tipo uns 15 e tipo... Tranquilo, sabe? E aqui é muito gostosinho Tem várias pessoas andando, passeando, curtindo Mami está ali tirando foto Que ela pediu pra eu vir aqui tirar foto Dá oi, mamis Nem ouve, gente A mãe de vocês também é assim Ah lá, ela fica tirando foto E ela fica mexendo no Facebook E eu fico meia hora chamando ela E não ouve E curiosidade Acabei de ver uns cachorros correndo ali Eles passeiam com o cachorro Tipo, sem coleira Sem nada E é muito impressionante Porque os cachorros Tipo, ignoram você De verdade Tipo, quando o dono chama É tipo... E assim, não é um exemplo, sabe? É tipo, muita gente Todo mundo faz isso De verdade Música Cinco e meia da manhã Eu com essa cara de sono Fazendo comida Porque eu acordei morrendo de fome Meu Deus Só comida que me levanta da cama, gente Tipo... Gente Hoje é sábado Estou aqui gravando vídeo pra vocês E olha o que aparece E olha como está o resultado Da minha sala De verdade E olha vocês aqui Uuuuh E é isso, mãe Tá ali fazendo almoço Porque já tá na hora do almoço Acordei super tarde hoje, gente Por quê? Acordei de madrugada morrendo de fome Como eu disse pra vocês, né? Então é isso Eu gravei essa maquiagem, ó Que eu amei muito E eu espero gravar mais vídeos hoje Aproveitar Eu tenho prova segunda? Tenho Mas aí eu vou tentar estudar Um pouquinho mais de tarde, tal Tô aproveitando a luz agora Pra poder gravar vídeo pra vocês Vamos sair agora Nossa, tô sem batom nenhum É... E, gente, tô tão feliz Porque não tá tão frio Eu tava falando com vocês Reclamando que tava muito frio E deve estar mais ou menos Uns 15 graus Ou um... Sei lá, por aí, sabe? Então tá bem gostosinho E eu queria que só que ficasse assim Dezembro inteiro Janeiro, fevereiro Tá? São Pedro Ouve aí minhas preces Esse calço é um número muito grande Tem que calcar o quê aqui? Caçando meias Finalmente eu achei Porque eu tava tipo Ih, meu Deus Perdi Porque eu também achei Porque eu tenho um pé muito grande Então nunca tem meu tamanho Veio na Decathlon Que tem aqui também Em Portugal E tinha um tênis da Adidas Que tava 30 euros Mas era masculino Mas não tinha meu número Fiquei bem chateada Ficou um pouquinho apertado Mas... Enfim E hoje é domingo E eu não filmei nada pra vocês Na verdade, assim Meu dia não foi muito interessante Mas eu acho que eu não filmei pra vocês Desde... Eu acho que desde ontem à noite Quando eu tava lá na loja de material de esporte, né? E eu queria muito falar com vocês Porque vocês sempre comentam Que, ah, mesmo na TPM Eu tava super animada e tal Eu não gravei ontem à noite Também não gravei hoje o dia inteiro Uma porque eu não fiz nada demais Hoje o dia inteiro Tô aqui, ó Estudando Porque amanhã tem prova Talvez seja uma mistura de fatores Mas eu acho que é super importante Como o nome desse vídeo É Diário de Intercâmbio Eu acho que é super importante Eu passar pra vocês Realmente o que tá acontecendo, sabe? E ontem à noite eu fiquei super mal E eu não quero chorar Não quero ver porque eu já chorei muito ontem Mas... Assim, final de semana É quando mais bate Ai, meu Deus Não quero chorar Final de semana É quando mais bate saudade de casa, sabe? E até saudade da minha rotina Das coisas que eu fazia aí no Brasil Lógico que tá sendo uma experiência incrível, sabe? Mas também tem muitos pontos negativos Como, por exemplo Tem muitas matérias Que eu não suporto estudar aqui Porque é muito teórico Então eu acho que tudo isso Dá uma coisinha, sabe? Não sei Parece que tem dia que, tipo Tudo acumula E você fica pra baixo Você fica estressado Você quer, tipo Você só quer a sua casa Eu queria, tipo Piscar o olho Tá na minha cama No meu quarto Com as minhas coisas E até com o meu calor Do Rio de Janeiro É... Tem dia que é muito difícil aqui E normalmente Nesses dias Eu não tô vlogando Porque normalmente Quando eu tô Um pouquinho mais triste Eu tento Não começar a vlog Não gravar diário de intercâmbio Mas eu acho que É super importante Passar isso pra vocês também Porque vocês são minhas amigas E eu compartilho tudo aqui Eu tenho compartilhado tudo Eu tenho gostado muito De compartilhar Minha vida com vocês Porque ao mesmo tempo Que eu sinto muita falta De casa Quando eu tô com um vlog Quando eu tô vlogando E quando eu tô Compartilhando com vocês Eu me sinto Numa companhia, sabe? Então Isso é de verdade É do fundo do meu coração Quando eu tô Gravando pra vocês Ou quando eu tô Produzindo conteúdo É um espaço Muito importante Do meu dia Do meu tempo Da minha vida E que também Eu sinto que é uma companhia Então Muito obrigada A vocês que estão aí E É basicamente isso Tô aqui estudando Amanhã eu tenho prova E eu tô super nervosa Porque eu não sei direito Como é que é a prova, né? E na terça-feira Eu tenho um trabalho Pra entregar Tenho um trabalho Pra apresentar Se fosse só entregar Eu tava de boa Mas eu preciso apresentar E eu tô muito nervosa Então eu acho que tá juntando tudo Talvez eu vá comer o hambúrguer Pra melhorar um pouquinho Segunda-feira Está chovendo Estou indo para a faculdade Olha que maravilhosa São tipo Já quase oito e meia, gente E tá super Tipo Agora tá enclarecendo Enclarecendo é ótimo Mas tava tipo Super escuro até agora, sabe? E a rua tava muito deserta Porque tava chovendo Eu não sei o que aconteceu Mas eu acho que eu sou Tipo A única que estou aqui Nessa rotunda Nesse parque Ó Tem um parque ali E é isso Nem tá tão frio Acho que é por causa da chuva Mas estão falando Que a temperatura vai cair Que vai nevar nas serras Então a temperatura vai cair Olha como as ruas Estão desertas Tipo Normalmente quando eu pego Esse caminho aqui Tem muita gente Mas tá muito deserta Acho que vocês estão fugindo Da chuva Também que eu tô fugindo Saí da prova Não sei se vocês vão me ouvir Porque tá com um super barulho Da escada rolante Mas Saí da prova E eu ia pegar o comboio tarde De qualquer jeito Tipo Eu perdi o comboio certo Pra agora Porque tipo Sai no meio do horário Do comboio Enfim Aí falei assim Vou passear E onde eu estou Descei no metrô mais longe Estou vindo andando Olha que bonito É bagunça Falei que ia fazer a mudança Mas não ia acabar a bagunça Gente Cheguei lá Da prova Fiz a prova E assim Vocês tem a sensação De quando vocês fazem uma prova Terminei a prova toda bonitinha Tava lá Coloquei os meus negócios Tudo bonitinho Numa folha de papel Né Porque é uma folha de respostas Aí Terminei Olhei pro lado O garoto tá tipo Com quatro folhas de respostas Eu fiquei tipo Quê? Aí eu olhei pro outro lado O outro tá com três Então assim Não sabemos Se fomos muito bem na prova Mas tô aqui Tentando estudar A apresentação Do trabalho amanhã Sério Tipo Gente Sou youtuber Eu falo aqui com vocês E pessoalmente Eu já não sou muito menos tímida Porque antigamente Eu era super tímida Hoje em dia não Sabe Eu não sei conversar Com as pessoas Mas E eu faço comunicação Só que eu odeio Apresentar trabalho Tipo Eu odeio Eu fico muito nervosa E parece que eu esqueço tudo Tô tensa Estou com medo Estou Querendo fugir Tô criando uma úlcera Com esse trabalho De agora Bom dia Quarta-feira Tô meio perdida No dia Gente E também já tá super tarde Já são quase uma hora da tarde Eu acordei super tarde Hoje Mas eu fiquei vendo The Crown Ontem à noite Eu tô muito viciada E é muito bom Sério Se você não assistiu Assiste É uma série super legal Pra quem gosta de história Enfim Vou aqui editar vídeo Por enquanto E O que que eu tava falando Ah Que eu tô perdida nas datas Agora Ainda bem Eu não vou precisar mais Ir pra faculdade Até janeiro Eu acho Eu espero Porque Vai ser Recesso Aqui em Portugal É bem diferente Tipo Não para Sabe Eu não tô em férias agora Eu vou ter tipo Um recesso De Natal Ano Novo Mas tipo No dia 3 Já volta E começa a prova Já é sexta-feira E eu tô com essa cara de sono Não gravei nada pra vocês ontem Gente Mas é porque eu não tenho feito nada de interessante Na verdade Eu tenho ficado aqui ó Editando vídeo o tempo inteiro Não sei se vocês estão vendo um rastro de luz na tela Acho que é esse negócio de mercúrio retrógrado Mas Minha película resolveu quebrar Tipo Em cima da câmera Mas e aí Com esse negócio de remercúrio Falei assim Não vou tirar a película Porque a película aqui Eu vi que era muito cara E eu também não sei onde é direito Então Vai ficar com a película Porque vai que quebra a tela E é pior ainda né Bem-vindamente acomodada Cheia de coisas Mas tô aqui já com a minha Com a minha coisinha pra ver The Crowd Gente Eu tô viciada em The Crowd Tipo É uma série muito boa Eu indiquei lá no meu Instagram E várias pessoas já vieram falar comigo que amaram E também eu queria pedir uma ajuda pra vocês Como eu tô nesse período aí Meio férias Meio recesso Meio teria que estudar Mas não estou estudando tanto Deixa aqui embaixo Chega uma série que você gosta bastante Que você já viu e tal Mas eu queria uma série que fosse tipo Bem legal sabe Que prendesse a atenção Porque eu já comecei algumas Mas que eu Não continuei Isso é bem chato Mas enfim Se não vou ficar falando muito tempo aqui com vocês E eu já estou indo dormir gente Depois a gente começa mais outro vlog semanal E o próximo vlog semanal Uma informação super inútil pra vocês Mas é o vlog semanal Diário de intercâmbio número 10 E vai ser o último do ano Então se inscreve aí no canal Pra vocês poderem acompanhar Verem tudo que vai acontecer E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá